Olá pessoal, neste vídeo vou mostrar para vocês a estrutura básica de módulo dentro de uma aplicação em Nest.js, beleza? Eu gosto muito do Nest pela estrutura, pela organização que ele sugere para a construção dos elementos de código aqui, dos módulos de código. Então, neste vídeo eu vou falar sobre o módulo, um módulo bem simples e como tratar uma rota, como tratar uma requisição, como tratar uma chamada para uma rota aqui na aplicação. No caso, eu vou ter a rota get, por exemplo, aqui ó, eu vou ter a rota get class. Então, como criar uma rota get class a partir dessa rota aqui que eu chamei de classes, beleza? Então, como fazer com que o seja, a minha aplicação deu uma resposta para essa requisição aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou tentar explicar aqui cada parte do código de modo geral e eu preparei aqui um código bem simples para focar aqui no que é realmente mais importante. Então, vamos lá. A estrutura básica aqui da aplicação em Nest é módulos. Então, toda aplicação é estruturada em módulos. Esse módulo, ele tem basicamente duas partes importantes aqui, né? Nesse caso específico, eu tenho os controllers, né? Quem vai cuidar das rotas, né? Então, como chegou uma requisição, um HTTP, né? E como é que essa requisição ela é tratada, né? Como ela é manipulada, né? Qual é o primeiro, qual é o primeiro tratamento que é dado para essa requisição. Então, serão os controllers que vão fazer esse primeiro contato, né? Com a requisição, né? Depois que esse controller receber essa requisição, ele pode definir para onde vai, né? É uma requisição post, é uma requisição get e aí ele vai direcionando para realizar, digamos, a regra de negócio, né? Ou para realizar, de fato, ali o tratamento da informação que está chegando ou recuperar uma informação que está sendo solicitada, por exemplo, né? Beleza? Então, a regra de negócio é construída aqui nessa classe aqui que a gente chama de service, né? No service ele constrói da regra de negócio, né? E no controller ele vai tratar aqui a requisição, né? A gente tem um conceito de providers e de controllers, né? As classes, controllers são controllers, mas as classes que são relacionadas aos providers, né? Os provedores de serviço, né? A gente chama de service, né? Então, a gente pode ter mais de um service associado, né? A esse provider aqui desse módulo, né? Os providers desse módulo, beleza? Então, basicamente, é isso aqui, essa estrutura, né? Eu tenho um módulo, eu tenho um controller, service e tem outras partes também, né? Mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Então, vamos ver agora aqui como é que ficou o controller, né? O controller ficou com essa estrutura aqui. Então, o que é que tem esse controller, né? O que é que tem de interessante aqui nesse controller? É... aqui eu tenho uma... a gente chama de decorator, né? Ele tem uma estrutura... É... no Next.js ele trabalha com esse conceito de decorator, que é bem interessante, né? Então, eu posso declarar aqui um método, né? Um método aqui na minha classe... é... é... controller, né? E essa classe, ela vai ter... ou esse método aqui, ó... ele vai ter um decorator. Esse decorator vai dizer que... é... esse método aqui, né? Um... find teacher class, ele vai funcionar... é... pra tratar aqui o método get, né? Então, eu consigo associar a requerição get através de um decorator, né? Ele muda o comportamento aqui dessa... é... dessa... desse método aqui, né? Dessa... dessa função, né? Entre aspas, dessa função. É... outro decorator também que aparece aqui, ó... é o decorator controller, né? Ou seja, é... eu tenho uma classe normal, né? No... 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 aqui no JavaScript, né? Mas quando eu coloco essa anotação controller, né? Esse decorator controller, ela vira de fato, né? Uma... é... uma classe que vai ficar responsável pelas requisições que estão chegando, né? Então, isso é bem interessante. essa ideia aí dos... dos... dos controllers, beleza? Beleza? É... aqui também tem um construtor, e nesse construtor, notem que tem esse private... é... class... class services, né? É... turmas, né? Turmas... service, né? Então, esse serviço de turmas. Eu vou... eu vou vir pra cá pra esse serviço porque tem uma coisa interessante aqui, né? Observe que o service, ele tem um... uma... um decorator... é... injectable, né? Que é pra injeção... injeção de dependência, né? Então, a ideia aqui por trás, né? Nesse... 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 nesse exemplo específico, né? Como é que vai funcionar essa injeção de dependência? Ele vai... ele vai funcionar de forma muito, muito interessante, né? Tem um... um recurso aqui muito interessante desse framework nest, né? Qual recurso? Observe que aqui eu tenho... a... digamos a minha... com o parâmetro, né? class... service, e ela é do tipo... é do tipo... class... service, né? O Czinho maiúsculo aqui... então é desse tipo aqui... dessa classe aqui que vem lá do... do arquivo class... service, vem daqui, né? Então, isso é interessante porque esse class... service, ele... ele tem aqui uma injeção de dependência... e aqui eu recupero esse class... service e associo aqui a um parâmetro desse construtor, né? E observe que logo aqui embaixo eu consigo acessar esse class... service, é minúsculo, tá vendo aqui, ó? Esse class... service... e quando eu acesso este... vamos chamar de... de objeto aqui, né? Dessa... objeto... essa instância aqui desse objeto... ele já tá instanciado, né? Ele já é um objeto da classe, né? O this, né? Dessa classe aqui, então... ele é um objeto dessa classe, né? Isso é interessante que eu não precisei explicitamente instanciar, né? Você não precisei criar um... um objeto do tipo class... service, né? É... automaticamente o... o framework, né? O NERS, ele gerencia isso pra gente. A gente não precisa se preocupar em ter que criar um objeto class... service pra poder utilizar... dentro... é... dessa classe aqui... é... do controller, né? Então, isso é... é bem interessante porque... alivia um pouco aí nossa responsabilidade... de ter... de... de... ficar, né? Instanciando, né? Por exemplo, criando um objeto através do método do Neo, né? Gerenciar ali a criação, a destruição... quantos objetos foram construídos. Então, isso... é... pode gerar dor de cabeça. Então, ele já resolve aqui de forma muito... digamos, elegante pra gente. Então, a gente não precisa se preocupar com a instância... de novos objetos da classe service. Ele gerencia isso pra gente, né? Então, ele faz essa injeção de dependência, né? Aqui... e... meio que declara, né? Consegue... ele cria esse objeto class... né? De forma... vamos chamar aqui automática... e gerencia pra gente isso. Então, isso é bem legal. É... o código fica mais limpo, né? Aparentemente, à primeira vista... ele tem essa anotação que... pra quem não tá acostumado, pode ser estranha. Mas, no dia que você vai se acostumando... ele vai ficando até mais enxuto, né? Vai ficando mais claro, né? Os conceitos teóricos por trás do... 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 framework... do... do... framework Nest... eles vão... vão aparecendo aqui de forma clara no código, né? Então, é... fica um código... um código bem organizado, bem estruturado. De certa forma, fica até bem... bem limpo também, né? Beleza? Por exemplo, eu não queria... eu não preciso criar um Neo aqui pra ficar utilizando, né? Só... só no... ao colocar aqui no construtor... esse class service e botar lá aquele... aquela injeção de dependência... eu já consigo ter acesso aqui a esse objeto class service, né? que vem aqui comparando. Beleza? Então, vamos lá. O que é que eu fiz aqui? É... então, desse objeto class service eu usei aqui, ó... o find teacher, né? Então, aqui tá o tratamento de como a rota, né? a essa rota class, né? Outra coisa interessante também aqui... é que essa rota class... ela tá aqui, ó... classes... é justamente a rota que tá aqui, né? Aqui eu posso colocar subrota, né? Sei lá, podia botar aqui, ó... class barra teacher... sei lá, alguma coisa assim. Se eu escrever aqui um string, ele vai entender que... é um barra, alguma coisa aqui também na URL. Então, eu posso botar get, post, né? vários outros métodos HTTP e tratar aqui... essas rotas e subrotas de classes. Beleza? Então, sei pra quem quiser ir... entender um pouco mais... fica aí a dica pra... analisar, né? Mas aqui é um exemplo bem básico só pra gente... focar aqui no que é realmente mais importante. Beleza? Então, é... tratamento da rota, né? O primeiro tratamento da rota tá aqui, né? Então, aqui tem um get... que vai estar associado a essa... esse método findTeacherClass. E aqui, ó... eu também tenho um findTeacherClass. Eu botei o mesmo nome. Poderia ser um nome diferente. Botei um findTeacherClass... aqui no... service também, né? Então, aqui também tem um findTeacherClass. Esse código tá bem churro, né? Eu coloquei só os pontos mais importantes pra gente entender... a estrutura básica, né? De como é organizado realmente o módulo, né? Como é organizado o controller... e o service, né? Beleza? Aqui do lado tem os três arquivos básicos, né? O módulo, né? Tem lá a estrutura principal do código... o controller e o service. Então, fica tudo muito bem estruturado, muito bem organizado. Muito bom, realmente. Beleza, então aqui eu só tô retornando, né? Em outros vídeos eu vou tentar... buscar uma informação do banco de dados... e mostrar também como é que isso é feito. Mas aqui é só pra mostrar pra vocês... que aqui seria construída... que será construída a regra de negócio, né? Ou seja, aqui eu vou tentar recuperar... nesse caso aqui eu vou fazer um código pra recuperar... todas as turmas de um professor. Beleza? Então, de modo geral é isso. Eu queria passar nesse vídeo aqui alguns conceitos, né? e explicar como esses conceitos, né? Do framework NEST são apresentados, né? Aqui no código. E a ideia é que seja um vídeo pra estimular realmente... quem tá querendo aprender um pouquinho sobre o NEST. Sinta-se um pouco mais confortável, né? Mais à vontade pra enfrentar e avançar nessa jornada aí... de aprendizagem sobre o NEST. Beleza? Qualquer crítica, sugestão, fiquem à vontade. Estou aqui pra poder incentivar vocês a programarem. Valeu, valeu, pessoal. Um abração. Tchau.